O recém-nascido que foi gravado no bolso de uma fisioterapeuta, enquanto ela fazia uma dança, vai permanecer mais 30 dias no hospital. Juliana Assene está chegando ao vivo conosco para contar os motivos desse bebê seguir internado. Bom dia Juliana, bem-vinda. Lucas, bom dia para você, para Marta, para todos. O hospital Marieta Konderbornaus, em aqui de Itajaí, onde aconteceu essa situação, emitiu mais um boletim informando que esse recém-nascido passou por exames médicos, está bem, em ótimas condições, não apresentou qualquer dano dessa situação que passou desse ato da fisioterapeuta. Contudo, por ser tão novo, ele segue internado por mais esse prazo aí de 30 dias para ganhar peso. A gente lembra que esse caso ganhou repercussão na semana passada, o vídeo viralizou, inclusive, em rede nacional, onde aparece essa profissional fisioterapeuta que trabalhava aqui, que era de uma equipe terceirizada, dançando com o bebê recém-nascido no bolso, né? O bebê, inclusive, estava sem roupa. Outros funcionários teriam participado dessa ação, ao todo, além da fisioterapeuta, mais três funcionárias da equipe de enfermagem também foram demitidas. Não foram só afastadas, foram demitidas e o hospital segue apurando essa situação. O inquérito, a gente lembra, também foi aberto aqui em Itajaí, na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso. E a delegada informa que já tem a base no vídeo, mas ainda terá que ouvir testemunhas para esse caso, mas pode ter situações aí relacionadas a submeter à criança a vexame ou constrangimento, um crime que é previsto no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também o crime de perigo à vida ou à saúde, porque esse bebê, ele poderia, sim, ter tido problemas, inclusive por causa do balanço ali, durante essa dancinha que foi feita por uma profissional de fisioterapeuta. A gente lembra também que essa fisioterapeuta foi afastada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e aguarda também a apuração da investigação. No momento, a gente não se sabe ainda quando que vai ser feita essa apuração toda, quando que ela vai terminar, mas ela pode até ter o registro profissional cassado. A gente lembra que o Hospital Marieta também reforça que foi contra essa atitude, considerou, inclusive, criminosa, e o hospital informou também que atende 380 partos mensais em média e mantém o respeito e a humanização ao recém-nascido, e por isso foi totalmente contrário à atitude dessa fisioterapeuta e também de outros profissionais que participaram dessa ação, que ganhou repercussão nacional, infelizmente. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Jorge.